Estamos esperando uma mensagem muito importante da Návia e... Porteira Rádio Web, a Rádio Ouro do Sul de Minas. Eu já falei pra você, a gente tá esperando uma mensagem muito importante, depois a gente escuta a rádio... Acesse o site porteirarw.com.br e cuida o pássaro... Você teimoso, você já escutou ontem a rádio o dia inteiro. Hoje a gente tem uma mensagem... Porteira Rw, é show de mo... Chega seu teimoso, depois a gente escuta.